Make it, mo' bro Envy, mo' way Yeah, tô sem couro Bro, mata-nos como bro, tô tipo um cego Porque eu não tô nada a ver E o que eu faço normalmente eu não escrevo E nem tão perceber Sempre sonhamos, mano, já não quero Faço o mesmo acontecer Ninguém reclama que eu canto do jeito Pra responder tipo que? 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 Nah, tipo que bruh Tan haste no barro tu a congelar Melhor repartar me era por desperguntar E esse game tipo cansa se tu te arrumar Yo nem levo isso a celo mas nunca a brincar No remeto nessa merda nego a tua sala E esse puto não tolera mata tipo Juan E esse fruta tipo, tipo não sei já Sempre a shine, sempre vou atrás de mojapa Isso um gajo no currículo vamos retentar Olha o baguinho mas assim pra pipocar Boa de marcas no meu corpo tipo anda a lutar Boa é canto boa é no domiga bar Sei como eu que te dela só que nunca ta Se conto na juro mas não posso falejar Meu depo é ficar com nega tão a se matar Nunca mais Eu não sou alto bro e não sou mulato Sou papuiano e sou muito bonito Mas sou do jeito que mudas ou mato Até desconfio com o gajo nem feitiço Enquanto os feitos rappers não me levam Ninguém reclama que um gajo é boi risco É que tanta habilidade que eu tenho no game Olha, rap já ta no currículo Manta-nos como broto tipo cego Porque eu não to nada a ver E o que eu faço normalmente eu não escrevo Ela é nunca perceber Sempre a sonhamos mas eu já não quero Faço o mesmo acontecer Ninguém reclama que eu quero do jeito Pra responder tipo que Tipo gay 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 Eu vou avisar quando presta eu tô azedo Repesa nível meu mano eu não vejo Faço tanto duplo me chamo de Alceno Whisper de FIT sou gueto a dar merdo E a to bem mano olha tu assim sincero Bem gati com a tipo o mês de dezembro Olha meu mano até não percebo Tipo armazeno meu grupo eu sou fresco Eu sou fresco eu sou fresco mas é pra controla E tipo pico olha bate e subi Canta comigo no FIT é batota Quando eu bater não vai falha poder Vim pra tirar as talos e cê dança até lola Um e como meu mano eu nunca vi Tipo doença um gajo incomoda Raiva toda do meu bro não tem rede Tudo morrer elas tão levando a boca Manta nos que o meu bro eu tô tipo um seco Porque eu não tô nada a ver E o que eu faço normalmente eu não escrevo Elas não tão percebê Sempre a sonhamos mas eu já não quero Faço o mesmo acontecer Ninguém reclama que eu canto do jeito Tu a respolha tipo gay 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 Tipo gay